A Aurélia é banhada por luz perpétua. Pode parecer o lugar perfeito para a vida, mas as estrelas anãs vermelhas são instáveis. O maior problema com a Aurélia é que virtualmente todas as estrelas anãs vermelhas são estrelas explosivas. As explosões ocorrem muito repentinamente, atingem picos de brilho em questão de poucos minutos e podem cobrir todo o lado iluminado do planeta. A estrela emite uma enorme quantidade de radiação ultravioleta. Em minutos, a Aurélia será bombardeada por raios ultravioletas mortíferos. Em campo aberto, os mudpods estão perigosamente expostos. Sua pele não é defesa contra a explosão. Quaisquer criaturas que vivam em Aurélia terão que possuir essa resposta emergencial rápida para todos os tipos de atividades explosivas. A Goldfog tem um sistema de alarme precoce, um terceiro olho no topo de sua cabeça que pode sentir a radiação. Rapidamente, ela se abriga sob um fã caído. Os mudpods reagem mais lentamente. Mas quando sentem os raios ardentes da explosão, correm para suas facas. Um deles sinaliza com sua barbatana para avisar os outros sobre o perigo. Mas o mudpod se feriu em um ataque de Goldfog. A explosão se intensifica. Os Stingers fecham suas folhas para se protegerem. O mudpod ferido está a alguns segundos da segurança de sua toca. Mas a explosão agora está com força total. Raios letais atingem o mudpod. Minutos depois, a explosão diminui. A vida volta à floresta. Radiação ultravioleta é mortal para a vida à base de carbono. Eles quebram os átomos de carbono que formam todas as células vivas. Mas podemos ter certeza de que a vida em outros planetas seja a base de carbono? O carbono é a parte animal da tabela periódica, porque é o átomo que mais gosta de se ligar com os outros átomos para formar componentes complexos. E além disso, talvez a maior conquista do carbono seja isso, o DNA, um complexo projeto de vida que alicerça todas as coisas vivas deste planeta. E ele é construído com um componente de carbono. Quando dizemos que a vida em outros planetas será de base de carbono, não é apenas falta de imaginação, é a aplicação da física e química que conhecemos em mundos que não conhecemos. E onde houver vida, ela invadirá cada nicho disponível, se diversificará e competirá. A vida em todo lugar se reproduzirá, sofrerá mutação seguida de seleção natural, sofrerá o processo que chamamos de evolução darwiniana. Eu acho que esse processo é tão universal quanto as leis da gravidade e da relatividade. Haverá predadores alienígenas, caçadores e caçados. A predação conduziu muito da evolução na Terra. Em Aurélia, as coisas não serão diferentes. Uma complexa teia de vida emergiu. Cada forma de vida depende de outra. Na Terra, as gulfogs são os maiores predadores. Mas as lagoas são o território de uma forma de vida mortal, a histeria. Essas minúsculas criaturas, que podem parecer inofensivas, redemoinham na água, abocanhando seres microscópicos. Mas o alimento se tornou escasso. E agora, a histeria solitária sofre uma transformação aterrorizante. É uma hora perigosa para ficar perto da lagoa. Milhões delas se aproximam. Um ser fantasmagórico começa a tomar forma. Uma massa de histeria se junta tanto que se torna um super-organismo. Juntas, elas agora são uma máquina mortífera. Ela pode detectar o mais tênue sinal de vida. Movendo-se como se fossem uma só, elas podem ir à Terra e perseguir sua presa. Sua primeira vítima, uma lesma escabion, é dissolvida em segundos. Mas o super-organismo precisa de algo muito maior para satisfazer seu apetite. Ele detecta um novo odor. A entidade rodoviante chega mais perto. Sua próxima vítima está ao seu alcance. A queda de Enfim assusta a Gulford. Ela corre de volta para o plano. A histeria recua. Sua hora chegará. Os gemidos de fãs moribundos ecoam pelas lagoas. Mudpods devem estar por perto. É o momento pelo qual as Gulfogs estavam esperando. O som da queda dos fãs só pode significar uma coisa. Mudpods. E é uma grande colônia. Um sentinela sinaliza com sua barbatana. O pânico se alastra. Os mudpods correm para a segurança de suas tocas. A única defesa dos mudpods é sua cauda farpada. Mas ela não é páreo para estes caçadores implacáveis. A primeira hak foi a Nerdqu cartão. A primeira porque ela não se mandou passar em um praia. Se lembrança vai ver com chance para o clarify. Veio untenado. E aí E aí E aí Tchau.